Estou seguindo a Jesus Cristo Neste caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Para Jesus, uma linda salva de palmas Meus amigos, cada vez que nós temos Uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus Deveríamos tratar essa oportunidade Como a primeira, quando não conhecíamos nada E como a última que um dia acontecerá A primeira já passou Mas a gente não conhecia nada Ficamos muito atentos a aprender tudo Se realmente será de Deus ou não E a última, sabendo que será a última Se nós soubéssemos, a gente faria tudo Para agradar a Deus, para a gente se limpar Completamente e poder entrar na eternidade com Jesus Como nós não sabemos quando será a última Sempre devemos tratar cada uma desta maneira E assim nós estaremos bem iluminados Porque Deus vai nos iluminar Esse interesse de buscar Deus Talvez você esteja enfrentando uma situação difícil E você já fez tudo o que sabe fazer Mas não funcionou Então não vai continuar funcionando É preciso aprender algo novo Algo que pela palavra Vai soltar os seus olhos Que você vai entender E aí é numa oração só Numa determinação Quando você se firma naquilo que Deus disse A coisa clareia E você toma posse da benção Eu já vi Deus Um caso foi Ribeirão Preto Fazer um milagre Que eu falei assim Mas puxa vida Tinha que levar isso para o hospital agora Para examinar a senhora Havia 26 anos Que o tímpano dela estourou Isso naquela época Ela foi no médico E o médico disse assim Nós podemos colocar uma membrana de carneiro Para poder voltar a ouvir Fez a cirurgia Colocou E não voltou a ouvir Ela passou 26 anos surda E naquela reunião ela ficou curada Mas tão curada Que tapava assim E eu falava baixinho Nome da sua mãe E ela falava Estou ouvindo tudo perfeitamente Eu disse A senhora tinha que ir para o hospital Agora contar essa história Para o melhor Se ele ainda estiver vivo Se não o outro Para examinar O que Deus fez com a membrana de carneiro Que não adiantou nada Jogou fora Fez tudo novo Aproveitou ela Melhorou Não sei Alguma coisa ele fez E teve uma cidade Chamada Rio Claro Que eu nunca vou esquecer Esse louro Parecia um dinamarquês Mas é paulistano De um metro e noventa Forte E o homem ficou abismado Porque despastou O doutor tirou do meu ouvido O martelo A bigorna Tirou tudo Eu não tenho Sou oco E olha aqui Pode falar Eu falava Ele estava ouvindo O que Deus fez Eu gostaria de saber Se Deus recriou todos os órgãos Porque eu já vi Deus Fazer algumas coisas Isso acontece quando Eu não sei Mas eu sei que Jesus prometeu O que você precisa de Deus Missionário eu preciso de um milagre Então a hora é essa A oportunidade é essa Porque nós vamos ouvir a boa palavra Que nunca volta vazia Aquela que Deus envia Que você recebe Que abre os seus olhos É essa que você precisa E na hora que você recebe Meu irmãozinho Naquele momento Deus opera um milagre Grande na sua vida Eu lembro de um pastor Que contou O filhinho dele De dois meses Estava já com O doutor tinha feito Aquele buraco aqui Para colocar Sei lá Para drenar O negócio do pulmão E estava perdendo O doutor chamou E disse Pastor Você serve Sério para o senhor O senhor está vindo todo dia Não venha Porque as esperanças acabaram Eu vou segurá-lo aqui Mais uns dias Mas faz o seguinte O senhor vai vir Hoje é quarta-feira É quinta Volta segunda Vamos ver o que acontece E ele chegou em casa Desesperado Disse missionário Eu não estava Acreditando Que eu tinha acabado de ouvir Aí eu disse Deus me dá uma direção Peguei o livro Curar enfermo Expulsar demônios E fui para aquele capítulo A importância da convicção E fui lendo Quando eu li Aparecia Deus falando comigo E eu fiz uma oração forte Mas aquela oração Que eu senti uma paz Foi Deus O milagre aconteceu Na quinta-feira Eu apareci lá O doutor Pastor Eu disse para o senhor Viu segunda-feira Doutor Mas eu orei ontem Sentir de vir hoje Foi bom pastor Porque de ontem para cá Ele teve uma melhora Já tiramos o dreno Faz o seguinte Segunda Ele já vai embora Para casa Volta segunda Nascer Você foi O que você vai fazer Vim buscar meu filho Pode levar Que não tem mais nada Minha mão foi dirigida Por Deus É isso que nós temos De fazer Porque o nosso Deus O nome dele É maravilhoso É Deus forte Não é Deus fraco Não O nome dele É o todo poderoso O nome dele É Jeová Rafá Aquele que faz milagres Que é o cura Que significa Quebrado O senhor É o nosso médico Amigo Não somos Contra a medicina Glória a Deus Pelas medicinas E pelos médicos Estão aí Mas nós temos Um Deus Que atende orações Esse Deus É poderosíssimo E ele pode operar Na sua vida Fernandes Lima Vem cá Você está aí É o pão baiano É o homem dos forrós E o Fernandes consegue Fazer No ritmo do forró A gente tem que entender A palavra de Deus E é bonito Não é Fernandes Quando a gente faz Esse trabalho Para o nosso Deus E para a glória de Deus Deus tem dado ao senhor Aí muitas coisas Deus é bom Ele é bom Vamos aguardando aí As próximas canções E rapaz Você sabe que eu nem orei Para isso ainda Eu estou com uma fila Na frente Foi Jesus Misericórdia Tem a do Fabiano Que já mandamos Tem a da Bruna Olli Que já mandamos Tem o do Davi Tem três Acho que ainda tem outro ainda Agora chegou o Fernandes Aí Você tem que buzinar Aí para ver Se é o que Anda mais depressa Buzina lá no céu Jesus Manda a revelação O que você tem Para a gente cantar aqui hoje Pecado estou fora Todo mal vai ter que ir embora Mas ele não presta Ah não presta não Vamos ficar de pé Para a gente cantar Com alegria pessoal Olha a Bíblia manda Se você é aquele Que serve a Deus De cara fechado Não gosto de missionário não Porque ele é muito alegre Eu vou te mostrar Uma coisa bonita Aqui na Bíblia Você nunca mais Ficar de cara emburrada Você aprender Salmo 100 Versículo 2 Só isso que eu quero mostrar Para você Ah missionário Então perdoa Não pede perdão a Deus Servi ao Senhor Com alegria Não pode ser diferente E apresentai-os a Ele Com canto Vamos cantar agora Com alegria Vamos fazer as duas coisas Ao mesmo tempo Vamos dar para Ele Uma linda salva de palmas Vamos lá povo de Deus Bate palma para Jesus aí Diga eu estou fora Segura nas palmas aí Tchau 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 Olha lá Esse é o povo de Deus Abençoado É gente É um recado de Deus Essa canção É para chamar a atenção De nós Vai falar de alguns personagens Que tomaram a decisão errada E não foi bom para eles não Ei amigo escute bem O que eu vou lhe contar Nunca deixe o pecado Em sua vida habitar Foi por causa do pecado Que Saul tentou matar O jovem Davi Que ocuparia o seu lugar Invejoso, egoísta Entrou no barco furado E como consequência O rei Saul foi condenado Foi por causa do pecado Que Caim matou Abel Não traia seu irmão Se quiser mora no céu Fique longe dessas coisas Tão imundas Seja um crente fiel Então pare Fuja Irmão saia correndo Largue o mundo Não coma do veneno O caso é muito sério É para os grandes e pequenos O mundo não percebe Mas meu Deus tudo está vendo Pare Fuja Irmão saia correndo Largue o mundo Não beba do veneno O pecado é terrível Pouco a pouco ele corrói Fuja logo desse vício Senão ele o destrói Ei amigo escute bem O que eu vou lhe contar Nunca deixe o pecado Em sua vida habitar Veja o que aconteceu Com Judas Iscariotes Traiu meu Jesus E levou um grande trote Trinta moedas O valor da traição Um preço tão pequeno Pra perder a salvação O tal Judas poderia estar No paraíso eterno Mané Abestado Preferiu ir pro inferno Abra logo esse olho Meu irmão Se ligue Fique esperto Então pare Fuja Irmão saia correndo Largue o mundo Não coma do veneno O caso é muito sério É para os grandes e pequenos O mundo não percebe Mas meu Deus Tudo está vendo Pare Fuja Irmão saia correndo Largue o mundo Não beba do veneno O pecado é terrível Pouco a pouco ele corrói Fuja logo desse vício Senão ele o destrói Ei amigo escute bem O que eu vou lhe contar Nunca deixe o pecado Em sua vida habitar Eu também quero falar Da rainha Jezabel Essa é que nossos irmãos Eita rainha cruel Como prêmio do pecado Será sempre atormentada Ela foi sentenciada Padeceu no beleléu Vejo péssimo exemplo O que ananias e safira Tentar enganar Deus Inventando uma mentira Nem nada adiantou Foi sua lábia Foi sua própria armadilha Então pare Fuja Irmão saia correndo Largue o mundo Não coma do veneno O caso é muito sério É para os grandes e pequenos O mundo não percebe Mas meu Deus Tudo está vendo Pare Fuja Irmão saia correndo Largue o mundo Não beba do veneno O pecado é terrível Pouco amor Ele corrói Fuja logo desse vício Senão ele o destrói Pecado Tô fora Todo mal Vai embora Pecado Tô fora Sou de Jesus agora Amém Glória a Deus Pode sentar O recado está dado Né pessoal Só cai nele quem quiser Quer ser igual o abestado Do tal de Judas Vai pagar um preço caro Quer ser má Como a Jezabel Vai pagar um preço caro Quer ser enganador Como a Anani e Safira Vai pagar um preço caro Quer ser fiel Como tantos outros Vai ganhar um prêmio Nos céus Pode ter certeza Que Deus vai lhe abençoar Nós vamos agora Para Brasília Onde eu fiz uma reunião Em agosto Olha apesar de ser Um dia de trabalho Foi um dia de trabalho De Deus Roda o VT por favor Em nome de Jesus A reunião que aconteceu Na capital federal Foi tremenda Deus liberta Cura Transforma Emocionados Os brasilienses Houve a pregação Do missionário R.R. Soares Nós estamos amarrando aqui Em nome de Jesus E lá no mundo espiritual É amarrado O demônio perde a batalha Nós estamos Desamarrando Em nome de Jesus E lá no mundo espiritual É desamarrado Bora cortar esse laço Do inimigo então Todos prontos E chega a hora De receber a oração Repleta de poder Eu estou te ordenando agora Pega tudo que é seu E vai embora Você está amarrado Em nome de Jesus Cristo José Henrique sofreu Com a labiritite Por 10 anos Ele é o primeiro A testemunhar a bênção Eu não podia Eu me abaixar Se abaixar Você caía Caía Então abaixa Bem rápido aí José E agora Eu vou Tá bom Palmas para Jesus Obrigado Jesus Eu é dor nas pernas No joelho Como é que você andava Com essas dores Andar assim Até cair Agora anda normal Em nome de Jesus Olha que coisa linda Pessoal Eu não podia Abaixar a cabeça Me deitar Com a cabeça Quanto tempo? Acostumava uns 5 anos Fizesse assim Fizesse assim Abaixar Então abaixa bem agora Hilda E agora? Agora está ótimo Agora está ótimo Glória a Deus Há 5 anos Estou com a dor no joelho E o que impedia a senhora? Para me caminhar Tem que ser caxingando Caminhando Caindo Imita Mostra como é que a senhora Caxingava Andava assim Levanta o corpo E anda bonitinho agora É, agora estou caminhando bem Graças a Deus Volta para lá Graças a Deus Aleluia Glória a Deus Como é que a senhora andava antes Com a boleta? Graças a Deus Quanto tempo? Fazendo 2 anos Então vamos pegar aqui agora Põe aqui Caminha normal em nome de Jesus Teve até testemunho Da família Soares, sabia? Qual o seu nome? Carmen Soares Essa aqui é da boa família Soares É a Carmen Soares Você está qual a idade, Carmen? 81 81 O que você não podia fazer, Carmen? Abaixar minha cabeça Eu levantar de manhã A vista escurecia Para mim no banheiro Eu tinha que escorar Se abaixasse, caía Vamos fazer o teste Em nome de Jesus? Abaixa a carne E agora, Carmen? Estou bem, graças a Deus Está bem, glória a Deus Obrigado, Jesus Já tem 3 anos que eu ando com essa bengala Sabe? Eu não podia andar para ela Como daqui e ali Porque se eu andasse eu caía E eu vinha do lado do corredor até aqui Sem ela, sabe? Segura aqui Anda em nome de Jesus agora Aí, pessoal 3 anos que eu andava sem ela Eu não podia andar para cá Tontinho Abaixar, ficava tonto? Não, acaba Então, abaixa comigo aqui assim Vamos andar nós dois aqui Vamos andar assim, vai E agora, Hamilton? Graças a Deus Em nome de Jesus Estou curado Ah, que bonito Graças a Deus Você não podia fazer isso Eu podia fazer Porque eu ia cair Tudo, cair, tudo Agora não tem mais nada Graças a Deus Palmas para Jesus Somente Deus Causa lágrimas assim De alegria E para ele Uma salva de palmas, né, pessoal? Olha O que faz diferença Para Deus operar em nossa vida Ou não É uma atenção que damos A palavra de Deus Lá em Mateus capítulo 16 Jesus perguntou aos discípulos Quem que os homens Estão dizendo que eu sou? Ah, senhor Não estão falando que é João Batista Outros Elias Jeremias Alguns dos profetas Ele diz Mas quem que vocês dizem que eu sou? Ninguém sabia que Jesus Era o Cristo ainda Não tinha sido revelado Às vezes nós estamos Duma igreja tanto tempo Que uma palavra não se revelou Até que a gente aprende Oh, meu Deus Aqui está a solução Aí o Pedro foi iluminado Ah, tu és o Cristo Filho do Deus vivo Jesus virou-se para o Pedro E disse assim Bem-aventurado És tu, Simão Bajonas Onde está escrito Mateus 16 Versículo 17 E Jesus respondendo Disse-lhe Bem-aventurado És tu, Simão Bajonas Porque não foi carne e sangue Quem tu revelou Mas meu Pai Que está nos céus Pois Pois também Eu te digo Que tu és Pedro Então vamos entender Isso aqui Que o pessoal Faz uma confusão Tremenda Dizem que Pedro Foi o fundador Da igreja O fundador Chama o Senhor Jesus Bem-aventurado És tu, Simão Bajonas Porque não foi Carne e sangue Quem tu revelou Mas meu Pai Está nos céus Também Eu te digo Que tu és Pedro Não passa do Pedro Não Eu sou o Cristo E você é Pedro E Sob esta pedra Está escrito agora Veja bem Diz que tu és Pedro E Sob esta pedra Sob essa revelação Também te digo Que tu és Pedro Que não foi carne e sangue Que tu revelou Mas meu Pai Que está no céu E Sob esta pedra Edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão Contra ela Jamais E eu te darei Agora falando Para a igreja Pedro Como a igreja E eu te darei A chave do reino Dos céus E tudo que ligares Na terra Será ligado Nos céus E tudo que De ligares Na terra Será ligado Nos céus A igreja Eu Você Qualquer um Que representa a igreja Porque nós salvos Somos a totalidade De igreja Mas individualmente Somos a igreja Nós temos As chaves Do reino Dos céus Para usar Não é para a gente Ficar agora Bobinho Ah mas eu não sei Fazer oração Da fé É só o missionário É só o irmão Tal Não Todo mundo Creia Eu te darei A chave Do reino Dos céus E tudo que Ligares Na terra No sentido De amarrar Ligar aqui No sentido De amarrar O pessoal Vinha com o animal Que não tinha Automóvel E o que que tinha Normalmente Em frente As casas Lojas E tudo No interior Ainda existe isso Havia uma madeira De fora a fora Que a pessoa Chegava e amarrava Estacionava o cavalo Dele ali Arrega o burro Ia fazer as compras Então ele estava Entendendo Tudo que você Amarrar aqui Tudo que ligares No céu Na terra Será ligado No céu O senhor Jesus disse aqui Então aquilo Que você Entendeu Eu preciso Eu preciso Tomar posse Essa bênção Você toma posse Aqui Lá no céu É dito amém Há um mal Que está lhe atuando Missionário Não é tomar posse É mandar o mal embora Que ele está me contaminando O que que eu faço Olha o que Jesus falou E tudo que Delegares Na terra Será delegar No céu Mas tem que Delegar O homem Trazia o cavalo Passava o laço E amarrava ali Está amarrado mesmo Se ele deixasse Frouxo o cavalo E ir embora Tinha que ligar Ele amarrou O cavalo forte Só sairia dali Se ele desamarrasse Não tinha jeito Ia morrer naquele lugar ali Sem comer Sem beber água Se ninguém fosse Tratar dele Porque ele estava amarrado A mesma coisa Nós temos que fazer Com o mal Que está nos atacando Nós temos que amarrar Amarrou aqui No mundo espiritual Está amarrado Desamarrou aqui O mal Eu estou agora Soltando você Dessa vida Você está amarrado Para não continuar Mas você agora Vai sair Porque eu estou Ordenando Em o nome Do Senhor Jesus Na hora que você Faz isso Jesus disse O que você fizer aqui Será feito nos céus Mas não temos que orar Ele não disse Vocês agora Orem para Vocês conseguirem Que a coisa Seja amarrada Não O que vocês amarrarem Ligarem Será ligado Desligarem Será desligado Decompete A mim A você O que é que você Gostaria que Deus Faça na sua vida Missionário Eu estou esperando Uma grande bênção Há uma perturbação Que não me deixa É uma doença É uma enfermidade É um problema financeiro Problema familiar Conjugal De qualquer ordem Você precisa Diante do Senhor Deus Tomar uma decisão Oh mal Eu estou te soltando Agora da minha vida Eu estou amarrando você Para não ficar aqui Te mandando embora E você vai ter que sair agora Senhor Deus Eu vi na tua palavra Que esta bênção é minha Pois eu agora Em nome do Senhor Jesus Eu tomo posse Tomou posse Você pode agradecer a Deus Lá no mundo espiritual A obra é feita Sempre é no mundo espiritual Mas quando nós somos A igreja de Cristo Aquela pessoa que recebeu A revelação E que age sobre a revelação Nós vamos ver O poder de Deus operando É desta maneira Que Deus hoje cura Que Deus liberta Em nome de Jesus Deixe-me orar com você agora Pai Essa verdade precisa Estar bem raizada Dentro de todas as pessoas Esse povo precisa Meu pai Aprender a tomar posse Da bênção Senhor Nós estamos aqui agora E eu assumo A minha autoridade Que o Senhor me deu Em nome de Jesus Sobre o mal Que está dominando Essa vida Destruindo Essa pessoa E eu ordeno Agora o mal Você vai ter que sair Eu não estou pedindo Eu não estou pedindo Você que criou Esse problema Estomacal Aí nos intestinos Dessa pessoa Eu estou mandando Você sair agora Não importa a causa Meu Deus Eu estou agora Em o nome Do Senhor Jesus Amarrando Essa doença Amarrando Esse ataque Maligno Que está alojado Em qualquer parte Desse corpo Desde o alto Da cabeça Até a planta Dos pés E eu estou mandando Sair agora E vai soltar Essa vida Em nome de Jesus Eu não estou pedindo Eu estou mandando Agora Ainda você não orou Como deveria orar Meu irmão Concentra a sua fé O mal está na sua vida Financeira Está lá na sua empresa Lá no seu emprego O mal está na sua vida Que você só sabe Ver dívida 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 E não consegue Se livrar delas Ou no pensamento Negativo Ou no pensamento Imoral Ou no pensamento Que está fazendo Você bater Cabeça De um lado Para o outro Pois agora Chegou o momento Em o nome De Jesus Eu digo O demônio Você está amarrado Você está correntado Você que está Nesse pé esquerdo Aí a pessoa Está andando Até com dificuldade Eu estou te mandando Sair agora E vai saindo Dessa garganta Também E vai saindo Desses olhos E vai saindo Desses ouvidos E vai saindo O olfato Dessa pessoa Do paladar Dessa outra pessoa Da garganta Vai saindo A faringe Laringe Amida Tiroide Vai saindo Agora Demônio Do esôfago Do estômago Dos intestinos Do baço Do pâncreas Vai saindo Agora Do fígado Da vesícula Eu estou te mandando Embora agora Sai agora Demônio De toda a parte Da coluna Das vértebras Dos discos Vai saindo agora Espírito Da enfermidade Eu te exijo Agora Espírito Da doença Eu te mando Agora Oh meu Deus Desça o teu poder Agora Desça o teu fogo Faz agora Com que essa pessoa Chegue a tremer Diante do teu poder Isso não é uma oração De boca Para fora Estamos agindo Sobre a tua palavra Estamos repreendendo Agora Eu estou exigindo O caroço Que entrou No seio Dessa moça No seio Dessa senhora Saia daí Agora Em nome Do Senhor Jesus Sai dos ovários Agora Cistos Vai saindo Agora Em nome Do Senhor Jesus Vai saindo Das trompas Vai saindo Do útero Vai saindo Agora Demônio Você ainda Metriose Vai embora Agora Em nome Do Senhor Jesus Eu estou Mandando Agora Saia Da próstata Também Vai saindo Esse homem Tem pele Liberto Agora Eu estou Mandando Meu Deus Vai passando O teu fogo Agora Queima Meu Deus Essa perna Esses músculos Esses vasos Sanguíneos Oh Deus Que estou Entupidos Agora E a perna Dói E parece Que não Tem jeito Vai ter Gente Agora Porque eu falo Em nome Do Senhor Jesus Eu repreendo Eu reprovo Eu digo Sai Eu estou Amarrando Você está Amarrado Satanás Eu te amarro E eu te exijo Solta Essa pessoa Em nome De Jesus Cristo Oh Espírito De Deus Muito Obrigado Vem operar Agora E Deus Está Operando Oh Senhor Entra Dentro Do organismo De cada Pessoa Aí no Pescoço Na garganta Pai Desfaz Todo mal Que está Dentro Dessa vida Agora Deus Deus A minha Fé Está Ligada Com a Fé Dessa Pessoa Em nome De Jesus Eu estou Determinando Sai Agora Da bexiga Agora Vai Sair Do demônio Em nome De Jesus Vai Sair Agora De todos Os órgãos Dessa Vida E você Demônio Que está Escondido É dentro Do rinho Dessa Pessoa Solta Agora Em nome Do Senhor Jesus Eu não estou Pedindo Eu estou Mandando Vai Soltando Agora Vai Soltando Você Que está Nessas mãos Que não Abre E fecha Você Que está Agora Nesse Sistema Imunológico Que está Muito Baixo As Alergias Entraram O demônio Estou Mandando Sair Com Seu Veneno Sai Bursite Agora Vai Saindo Agora Artrite Vai Saindo Nefrite Vai Saindo Tendinite Vai Saindo Todo Mal Que está Nessa Vida Sai Mal Amando Agora Em Nome De Jesus Obrigado Senhor E Amém Glória a Deus Você Que estava Com o mal No pé Esquerdo Missionário Estava Mesmo Vê se Esse mal Saiu Agora Em Nome De Jesus Porque Nessa Hora Eu orei Por Inspiração Se Saiu Não Fica Acanhado Levanta A mão E Conta A Verdade Saiu Mostra Para Mim Nome Do Senhor Jesus Tem Uma Pesso Também Estava Com A Nome De Jesus Quem É Que O Mal Desapareceu Agora Eu Não Orei A Toa Nessa Oração Eu Orei Segundo A Direção De Deus E O Meu Deus Sempre Cura Em Nome De Jesus Não Deixa De Falar Não Aconteceu Você Conta Porque O Bicho Tem Que Ser Vergonhado Você Foi O que Amigo No Braço Esquerdo Agora Parou Da Oração Graças a Deus E Andou Aqui No Braço Esquerdo Já Uma Semana Estava Doendo Agora Passou Foi Embora Agora Amém Tem Mais Gente Não Pode Cacanhado Não Pessoal Nós Temos Que Contar O No Ombro Foi Embora E Você Amigo A Dona No Quadril Que Pega Daqui Até A Ponta Do Pé Embaixo E Eu Cheguei Aqui Não Estava Conseguindo Ficar Em pé Foi Obrigada Sentar Todo Mundo Sentado Aqui Sentindo Aquela dor Maltita E Agora Ela Recuou Foi Embora Foi Embora Em nome de Jesus Recuou Não Foi Embora Para Sempre Em nome de Jesus O Amarrado No Mundo De Lá E Você Amiga O Meu Foi Um Câncer De Mama Faz Três Meses Que Eu Operei E Graças A Deus Fui Curada Amém Glória a Deus Você Foi O que Amiga Missionário Meus Dois Ovidos Estavam Tampados Estavam Ouvindo Só 80% Porque Eu Fiz Seis Voos Uma Semana Só Por Causa Da Pressão Da Altitude Meus Ovidos Avisar O pessoal A Todo Mundo Que Nesse Domingo Vai Ser Feito Em Nome De Jesus A Santa Ceia Domingo Dia 12 Vai Ser Sete Reuniões Vai Ser Sete Nove Onze Quatorze Dezesseis Dezoito Vinte Dezoito E Vinte Horas Começando Vinte Minutos Antes Quem Colocou Belizão Chamar Atenção É Que Eles Põem Um Exame Para Ceia Dia Doze Salvador Hotel Otton Otton Acho que é Otton Que chama Sei lá É o hotel Do nome Otton Otton Pronto Aí eu não erro Jeito De uma hora Eu falo Otton Otton Então acerto Meia Meia E Eu vou Na Vida Oceânica 2294 Eu vou estar ali Nove da manhã Treze Uma da tarde Vou estar Quatro da tarde Depois sete da noite E vai ser só Pensão Ali você pode Ir de carro Garantir para nós Que tem duzentas vagas Para automóvel Então vai dar para todo mundo Chegar ali Vai ser uma reunião Tipo assim um seminário Que eu vou ministrar E Deus abençoar muito Em nome de Jesus Por falar nesse Deus Que abençoa Vamos agora A novela da vida real Andava com as pessoas De gangue Andava com o pessoal Brigando Fumando E bebendo O que não faltava Era droga Tinha Porque Naquela época Tinha muito traficante Que era meu conhecido Que andava comigo Eles ia lá para o Paraguai Para outros lugares E trazia sacos de saco Então Era fartura de droga E assim E assim Fui levando a minha vida A minha imagem Foi ficando Foi ficando Cada dia mais Cheio Naquela época Todo mundo olhava Para a gente Já falava Sei lá Vem o maconheiro O pessoal Que eu andava lá Tudo virou traficante Tudo virou Assaltante de banco E foi tudo morrendo Foi morrendo um Morrendo outro Morrendo outro As pessoas me diziam Que ele era um caso Perdido Que não tinha mais jeito O dia a dia dele Era Ele trabalhava muito Mas tudo que ele ganhava Ele resumia em droga e bebida No ano de 2002 Antônio conhece A Igreja da Graça Passava na porta da igreja Botava a cabeça Olhava e não entrava Botava a cabeça E não entrava Aí um dia Eu falei Vou nessa igreja E vim Aí eu fiquei aqui Batizei no Espírito Santo Batizei nas águas Filmei Fumava e bebia Vim aqui Deus foi falado comigo Foi tocado no meu coração A palavra foi entrando A hora que eu saía da igreja Que eu virava Perto de uma farmácia Que tinha lá Assim Eu já tirava cigarro E fumava O que aconteceu? Deus foi me envergonhando Eu fui sentindo vergonha Eu fui sentindo nojo Do cigarro Fui sentindo nojo Da bebida E fui sentindo nojo Das drogas Tudo Não sei como Que aconteceu Deus tirou e limpou Em 2006 Quero uma esposa E não cansa De pedir a Deus Aí um dia Eu liguei Eu liguei a televisão O show da fé Na banda E estava passando assim O missionário falou assim Olha Você que está foito Querendo casar Que está assim Você que está falando comigo Andando pela igreja Um verdadeiro presente do Senhor No acaso No acaso No acaso de Deus Conheci o Antônio Porque eu nunca tinha visto ele na igreja Se ele estava na igreja Eu via como qualquer outra pessoa Porque eu nunca tinha visto ele Eu fiz um bolo Ele comprou o bolo E aí me pediu a receita do bolo Só que ele pediu também o telefone De quem fazia o bolo E a partir desse dia Todos os dias ele me ligava Mas para comentar da palavra Nos louvamos Nos casamos As coisas aconteceram assim No tempo de Deus Foi tudo acontecendo Quando assustou Ele já estava casado Eu falo para ele assim Que é o presente de Deus Porque às vezes a gente A gente fica desacreditado Que a gente não vai encontrar uma pessoa Que nos entenda Que nos aceita Até como a gente é Então por isso que eu digo Que ele para mim é um presente de Deus Antônio nos conta Que sentiu o chamado De ser um patrocinador Do programa Show da Fé Eu senti que Deus chamou eu Porque eu gosto de Ele assistiu o Show da Fé Eu gosto de ver tantas pessoas Que é alcançada Com o Show da Fé A palavra E esse é um ministério Deus me chamou E às vezes eu falava Não, não Aí eu me tornei um patrocinador Estou patrocinando também A minha esposa é patrocinadora E palmas para Jesus Não é pessoal? Eu não sei se o Antônio gostava de bolo Pessoal Às vezes você não gosta Mas Deus faz você gostar do bolo Naquela hora Mas aí teve um final feliz Glória a Deus por isso E que tem outros Antônios aí Consigam também Alguém que faça um bolo Aí de vez em quando Traz para a igreja Sei lá Mas não dá para o missionário O missionário anda fazendo um regime Aí Use o bolo para outras coisas Agora se você Sente o chamado De ser patrocinador Meu irmãozinho Não deixa para depois não Eu acho que é uma coisa triste Na vida de uma pessoa Quando Deus dá o toque Aquilo ali é como um casamento Não Deus me chamou Eu tenho certeza E eu vou cumprir a chamada do Senhor A gente está por esse mundo Falando de Jesus É tanto compromisso A luta é grande Deus dá vitória Mas nós temos que trabalhar bastante Se você sente Pega o papel aqui agora Preencha Eu preciso dos seus dados Para guardar já Para o último dia do mês Para a consagração E o que ficar na sua mão É a guia para o banco E depositar Eles vão pegar É Vão lhe dar o recibo E você passa aqui na igreja Troca pela revista Graça Show da fé Agora nunca fuja Da chamada de Deus Porque O que Deus fala Ele sabe o porquê A porta vai se abrir E quando você terminar De você depositar Você vai sentir aquela alegria Agora reivindique A recompensa Que o Senhor falou Se você Vão dizer que Deus está chamando Para você inscrever A sua empresa Ou um familiar Você põe lá Seu nome Traz sua empresa Ou primo Irmão Marido Mulher Pai Mãe O que for Ou a fazedora de bolo também Quem sabe aí Né pessoal Aí Deus já sabe Pessoal Deus quer a felicidade De todo mundo É como ela disse Se realizou E ele disse Que ligava Só para comentar A palavra Que namoro bonito Né Tem gente que liga Para falar outras coisas O namoro santo de Deus E por isso são felizes Você que está em qualquer lugar Sente a chamada Ligue para nós Rio ou São Paulo No Rio é 2141 3510 0 Prestadora 21 21 41 3510 Em São Paulo É 3352 58 70 33 52 58 70 Ou pode ir no site ongrace.com www.ongrace.com Ali todo dia Eu ponho uma mensagem Para todos os patrocinadores Pessoa de graça É de graça Pode assistir ali Tem uma mensagem minha De graça ali Missionário Eu estou preocupado Porque eu não recebi o boleto Esse mês Talvez esteja atrasado Sei lá Mas anota a conta do banco E vai ao banco E deposita No Banco do Brasil Em qualquer agência Você diga para o Caixa Eu quero fazer um depósito Para a agência 0101 Traço 5 Na conta 62 620 Traço X Banco do Brasil 0101 Traço 5 Conta 62120 Traço X Já no Bradesco Agência 33 78 Traço 2 Conta 29 315 Traço Meia dúzia 33 78 Traço 2 Agência Conta 29 315 Traço Meia dúzia Vamos agora A primeira pergunta Por favor Olá missionário Eu gostaria de saber Qual é a função Da igreja Na vida do povo A igreja tem a função De levar a palavra de Deus E não ser assim Uma ditadora Que quer mandar na vida As pessoas Nós temos que deixar Esse trabalho Para o Espírito Santo Ele que convence Do pecado A justiça E do juízo Não temos que mandar Um fiscal Atrás de ninguém Tá fumando Tá bebendo Tá olhando Não deve O Espírito Santo Sabe fazer isso A igreja tem que ser A casa Onde todo mundo É bem acolhido Segunda pergunta Missionário Por que não sabemos Esperar o tempo De Deus Não sei que negócio De tempo de Deus É esse Eu acho que Quando Deus Me abre a palavra Aí é meu tempo De fazer E sem abrir a palavra O que eu posso fazer Como é que eu vou Reivindicar uma benção Se ele não me falou O que ele está me dando E se estiver me dando Ele vai falar pela palavra Eu vou entender E serei abençoado Deixa eu falar com a Dona Eliana Agora Dona Eliana Do Shopping do Povo Eu sei que a senhora vai bem E que eu quero que só fala Primeiro agora Do livro Desmascarando as artimanhas Do inimigo Isso mesmo missionário Como o próprio nome Já diz Eu li Indico Convido Todas as pessoas A lerem Porque esse livro Vai desmascarar O inimigo Um livro Todo baseado Na palavra de Deus Com versículos bíblicos O autor vai falar Missionário Sobre uma batalha espiritual Que acontece Muitas pessoas não sabem Então que nós já temos A autoridade Na palavra Para vencer O nosso adversário Que é o diabo Tá bom Então esse livro Tem aí E conta para mim Como é que está A procura aí Pelos filmes Aqueles dois Que a senhora Sempre está falando deles Missionário É o filme Paraíso perdido Que é a continuação Do caminho para a eternidade Não só esses Mas todos os outros Que nós indicamos Estão disponíveis Aqui no Shopping do Povo E continua assim Maravilhoso Uma grande procura Esses aí Estão sendo mais procurados Intimamente É isso né Tá bom Então Deus abençoe Shopping dela Aqui à esquerda No Rio à direita A igreja Madureira Na cidade de Campos E na entrada da igreja E você de qualquer lugar Pode fazer o pedido Pelo telefone Zero prestadora 2121-2141-5100 2141-5100 E ou no site S de shopping S povo.com.br www.spovo.com.br Vamos agora abrir o coração Missionário Missionário Há dez anos Fiz um patrocínio Em meu nome Porém Coloquei uma especificação Ao lado De que o patrocinado Era meu irmão Pois ele é alcoólatra Vive na prostituição Não aceita ir à igreja Conosco Não trabalha E parou de estudar A única coisa Que ele faz bem É tocar violão Acho que ele precisa Arrumar um emprego Que esteja dentro Da área musical Mas aqui O campo é muito restrito E ele está com 68 anos Nossa família Não aguenta mais Tanto sofrimento Não sabemos Como ajudá-lo Nosso desejo É que ele tenha Um encontro com Cristo Consiga um casamento Vindo de Deus E um trabalho digno Missionário Será que o patrocínio Deve ser feito Somente no nome dele? E por favor Nos dê uma orientação A respeito deste problema Eu acho que está toda confusa A gente não compra A bênção de Deus O homem está com 68 anos Não tem trabalho Só vive tocando viola É preciso irmão Ir bebendo É preciso que vocês Olhem pela salvação dele Não para arranjar um emprego Deus Esse homem vai morrer A qualquer hora Ninguém é povo Quando a gente vai Atingindo uma idade Assim mais madura Uma hora dessa A pessoa escapa Que ele fique mais 100 anos aí Mas com juízo também Seria muito melhor Então a senhora Tem que buscar de Deus Agora a família 10 anos Não basta contribuir Não Deus Eu quero a minha família Tu e a tua casa E o que está faltando? Deus vai ensinar E Deus vai mudar a vida de vocês Vamos agora Ao momento Nossa TV Por favor Eu assistia todas as programações abertas Importasse qual fosse E principalmente novela Às vezes eu deixava até de sair Para poder não perder o capítulo da novela E assistindo um desses canais Me deparei com um show da fé Aí fiquei ouvindo Gostei Eu era a pessoa mais insuportável Eu era briguenta Eu era chata Eu estava num processo ainda De conhecer o evangelho Eu não tinha esse entendimento do evangelho Então quando eu trouxe a nossa TV Para dentro da minha casa E participando ali E vendo aqui Aquela programação Aquilo ali contribuiu muito Para a minha vida espiritual Nessa minha mudança Hoje em dia Eu sou uma pessoa Que as pessoas que me olham E falam assim Nossa, mudou Hoje eu sou uma pessoa Que eu convivo no meio social Da minha família tranquila Todo mundo Viu a minha transformação Aquilo fortaleceu muito A mim e minha família E hoje nós estamos servindo Eu e minha casa Literalmente servimos ao Senhor Pois é, pessoal Tem gente que tem problema De relacionamento E precisa ouvir mais a palavra Tem pessoas que estão Se intoxicando Com essas filosofias De sensualidade Luxúria Velascivia E às vezes Libertinagem Que certos programas Trazem Novelas Filmes E a pessoa E a pessoa não acorda É preciso que ela tenha O melhor Deus nos deu A nossa TV Isso aqui está fazendo A diferença Em milhares de pessoas E precisa fazer Dentro da sua casa Coloque a nossa TV Como é que é isso? É um sistema de televisão Que a gente traz Os canais do satélite Que a gente manda Para lá e desce Na sua casa Vamos instalar Antena, cabo, aparelhagem E você vai ter Trinta e seis canais Só não vai ter Os das novelas Porque isso nós Não queremos não Mas vai ter canais Especiais Na sua casa É como Oito canais evangélicos E agora vão ser dez Vai ter o canal Show da Fé 2 E o canal Da Bíblia Sagrada Como é que eu faço Para ter essa novela? Pega a nossa TV O canal da novela Ainda vai vir Eu desço o primeiro São onze no momento Programados Mas tem Lutando para mais Pega aqui agora A ficha Preencha Eu vou mandar instalar Essa semana A mensalidade A mais baixa Que você poderia encontrar Por todo esse canal E cinquenta e nove Um quebradinho Não paga mais nada A não ser isso Mas tem uma coisa melhor Você vai ouvir A palavra de Deus De noite Se você quiser O canal Show da Fé Uma benção Vinte e quatro Programas por dia De hora em hora Como é que eu faço Missionário? Pega aqui Preencha De qualquer lugar Telefone para nós Para Rio Ou São Paulo Em São Paulo O telefone é Dois um dois meia Cinco oito 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 Zero prestadora Onze Dois um dois meia Cinco oito 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 E no Rio é Três dois meia Cinco Cinquenta zero zero Três dois meia Cinco cinquenta Zero 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 prestadora Vinte e um Ou no site Nossa tv Ponto tv Ponto br Claro que o demônio Não quer que você Tenha a nossa tv Ele vai fazer Tudo para você Não tomar essa decisão Meu irmãozinho Minha irmãzinha Tome Você vai ser uma Benção em nome de Jesus Pode escrever isso Deus vai fazer Algo grande Na sua família Enquanto eles vão Preenchendo Deixa eu orar Para quem está em casa Pai A minha oração Agora É em favor Das pessoas Que estão em casa Que precisam Deus Ouvir a tua palavra Que precisam Meu Deus Continuar ouvindo E pai Esse mal Está afastando Essa pessoa Se ela Continuar Seguindo Esse pensamento Que ela está Pensando ainda há pouco Ela não vai ser tua Não pai Ela precisa Dar uma parada E ela sabe Que eu estou falando Com ela Agora eu oro Para os outros Que estão sofrendo Doenças Perturbações Ataques De qualquer ordem E pai Eu tenho certeza Que o senhor Vai operar Meu Deus Eu vou abençoar A todos No teu nome Em nome de Jesus Seja abençoado Completamente Obrigado E amém